A Band exibe o filme Conduta de Risco, no Cineclube, desta quarta-feira, 15, às 22h30, horário de Brasília. Michael Clayton trabalha numa das maiores firmas de advocacia de Nova York, tendo por função limpar os nomes e os erros de seus clientes. Tendo trabalhado anteriormente, como promotor de justiça, e vindo de uma família de policiais, Clayton é o responsável por realizar o serviço sujo da firma Keiner, Bache e Ledem, que tem Marty e Bache, como um de seus fundadores. Apesar de estar cansado e infeliz com o trabalho, Clayton não tem como deixar o emprego, já que o vício no jogo, seu divórcio e o fracasso em um negócio arriscado deixaram repleto de dívidas. Quando Arthur Evans, o principal advogado da empresa, sofre um colapso e tenta sabotar todos os casos da Unorte, uma empresa que é cliente da Keiner, Bache e Ledem, Clayton é enviado para solucionar o problema. É quando ele nota a pessoa em que se tornou.